Abalados familiares preferiram não gravar entrevista. O aposentado Antônio Gonçalves, de 65 anos, vivia com esposa e dois filhos neste edifício no centro da cidade. O idoso morava no segundo andar do prédio e todo dia, para se exercitar, subia alguns lances de escada e descia de elevador. Os peritos contaram que ele abriu a porta e entrou sem perceber que o elevador não estava. A queda foi de uma altura de pelo menos 5 metros. A perícia vai investigar se houve problema técnico no equipamento. Ninguém do condomínio quis comentar o caso. Este coronel do Corpo de Bombeiros afirma que acidentes como este não são comuns. Mas é força que é importante ficar atento, principalmente no caso das construções que não são novas. Os elevadores antigos, infelizmente, não têm essa mecança de segurança. Justamente, só vão abrir a porta quando chegar a cabine. Os elevadores devem passar por avaliação técnica anualmente. Após aprovação, o documento precisa ser encaminhado aos bombeiros. Mantém dias a manutenção do elevador, do prédio. E sempre que a porta abriu do elevador, sempre dá uma paradinha, verificar se realmente está lá a cabine, para depois seguir a viagem. E sempre respeitar aquela medida de segurança, questão da quantidade de pessoas e peso. Obrigado. Obrigado.